Ah, Félio, together, em cada vídeo ambiente, hello! E outra coisa, você viu essa aqui, 2MT, do Valcareca gigante, tudo junto, você tem 10 prêmios de desconto, o link está na descrição. Aliás, a descrição é aquela que você aperta com o cantinho, o mouse embaixo do vídeo, abre uma aba com tudo que eu escrevo lá. Você procura ler aquilo que vai ser muito importante. Clica em gostei, se inscreve, clica muito em gostei, deixa uns 2 mil, 3 mil likes aí que é bom, o vídeo vai engrandecer e vai passando para outras pessoas que têm essa dúvida também. Porque, inclusive, não é dúvida masculina, não, teve dois e-mails femininos que estão com essa mesma dúvida. Duke 200 ou Faze 250? Estou falando sério, é verdade. Acho que, se não me engano, um nome era Priscila ou outra... Enfim, mas, veja você, eu vou em alguns momentos colocar a foto de uma da outra aqui, no vídeo, só para vocês enxergarem os pontos que eu estou falando, porém, na descrição, eu vou colocar os dois test rides da Faze 250 e da Duke, para você assistir. Se você não assistiu, você pode assistir. Se você assistiu e quiser se relembrar, está aí embaixo. Porque lá eu mostro a moto detalhado, ficha técnica, enfim, alguns conceitos que podem te ajudar na decisão também. Porque aqui eu vou fazer um comparativo, não mais de ficha técnica, eu vou fazer um comparativo de feeling do que eu sinto da moto, o que eu acho que vai ser interessante, dependendo do seu uso, entendeu? Que aí, de repente, te ajuda nessa aí. Enfim, vamos lá, então. São duas motos, tá? Que, apesar de eu estar com o computador aqui, eu não estou louco, aquele dia eu enxerguei, eu fiquei olhando errado aqui a câmera, porque eu estou gravando com o celular, porque eu acho que a imagem fica melhor. Inclusive o áudio também, não sei. Mas eu estava olhando para o outro lado, para o relógio, para ver se o vídeo não ficava longo, e parecia que eu estava falando que o Chico Xavier era assim, e agora eu estou tentando olhar certo, tá? Beleza. Ah, quando eu olhar aqui, eu abaixo do computador. Por exemplo, duas motos que, apesar de estarem na mesma categoria, a proposta é diferente, tá? Monocilíndrica, tal, mas a proposta é diferente. Primeiro pelo conceito da criação da moto. Uma é austríaca, a outra é japonesa. Então, sabemos que as motos europeias têm detalhes mais refinados do que as motos japonesas. Porém, as motos japonesas, a gente tem já um conceito dentro de nós, por vivência, que são motos duráveis, tá? Então, dentro disso, a gente vai começar a trabalhar aqui nas motos. Porque o que aconteceu também na Duke, tanto é que eu peguei um modelo antigo, de novo, porque se eu ficasse olhando para fora, ou do que as pessoas falam, enfim, eu não comprava uma Husky Varna, por exemplo, tá? Então, a moto, quem faz é o dono. Claro, existe vício oculto, existe, existe, existe uma série de fatores que podem. Mas, tem muito cara que faz um puta de um xalala e não é tudo isso. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, se eu tivesse esse medo, eu não comprava uma Duke, tá? Eu, pô, estou lá no Onad e tenho pelo menos uns 50 clientes, donos de Duke, eu ia falar membros aqui, mas membro é foda, né? Mas, enfim, donos de Duke que não tiveram problema. Moto com 15 mil, com o Track Day nas costas, moto com 30 mil, com 20 mil, moto com 25 mil, que não aconteceu nada. Então, assim, é muito relativo essa questão. Bom, enfim, vamos lá. O projeto da Duke é, ah, mas a Duke é indiana, não sei o que lá, tá bom. Então, quando você terceiriza alguma coisa na sua empresa, por exemplo, você não olha para esse projeto, você entrega na mão do cara lá e fala, não, toca aí, foda-se. É, você acha que a KTM não visualiza, não acompanha, você achou que jogou? E outra, está crescendo para caraco lá os motodans na Índia. Você vai ter muito mais motos montando lá, em breve, fica tranquilo. Então, tem várias marcas que montam moto lá também, tá? Então, tem essa questão para você saber. Então, montar na Índia não é ruim, porque então o que é? O indiano é um lixo, é isso. Então, as pessoas que é lixo, só pode... não, tem nada a ver, tá? Para baratear cursos lá, em posse, etc e tal, fica interessante montar lá. Mas também, isso não é o grande lance, temos duas motos, onde uma é uma proposta ready to race e a outra é uma proposta urbana. Uma proposta ready to race, ready to race, ready to race, é uma moto que foi projetada para uso extremo sempre. Então, foram colocadas as melhores coisas na moto, para que você possa usufruir de uma pilotagem mais agressiva. A outra, que no caso a Fazer, é uma moto urbana. Então, ela foi projetada para uma moto que vai trabalhar o dia inteiro, para uma moto que vai levar o cara para ir e voltar, ou talvez trabalhar dentro dos centros urbanos com essa moto. Beleza? Tá. Então, aqui a gente tem já dois conselhos. Então, olhando a Fazer, carenagens mudaram, tal, é um outro projeto nessas carenagens. E você tem farol de LED na Fazer. Farol de LED tem uma iluminação bacana. Já na Duke você tem o farol halógeno. É halógeno, não é que fala? É halógeno. Você tem o farol halógeno. Só que o farol da Duke é muito bom. Então, de iluminação, porque eu estou andando com uma 390. Eu, à noite, pô, andei de madrugada com a moto várias vezes e o farol não faltou. Então, a questão é, um farol de LED, ele é mais econômico que um farol halógeno. Então, a durabilidade da bateria daqui a um tempo, se você colocar rastreador, lá, 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 com o farol de LED, ela é menor o consumo. Então, de iluminação, eu não andei com a Fazer na noite. Mas, posso te falar que o farol da Duke, por ser halógeno, é tão bom quanto o da Fazer. Claro, o LED é uma atualização. Então, por conjunto ótico, LED é mais interessante. Todo mundo quer colocar LED. Então, o LED é legal. Carenagens, a Duke também tem carenagens, a Fazer também tem carenagens, de plástico, enfim. O tanque da Duke, que é menor que o da Fazer, então, a autonomia da Fazer é maior que o da Duke. Então, para quem vai viajar, vai usar, faz a conta precisa de gasolina, ter 3 litros lá a mais, 4 litros, é melhor. Porém, o encaixe do tanque da Duke, para quem quer brincar com a motocicleta, para mim, é melhor. Então, da forma que ela encaixa o joelho, que a perna fica mesmo quando você abre um flap, e quando você fecha, fica tudo embutido, para cortar vento, eu achei o da Duke melhor de ergonomia e encaixe com o piloto. De autonomia, o da Fazer. Então, voltamos de novo. Se eu vou por um autódromo, eu prefiro o tanque da Duke para pendular, do que o da Fazer. Se eu estou carenado para dar final, eu prefiro o tanque da Duke, do que o da Fazer. Mas, se eu vou fazer longas viagens, se eu não sei onde está o posto, se eu estou pensando em colocar gasolina só daqui 3 dias, eu prefiro a Fazer. Tá certo? Então, é isso aí. Então, autonomia, a Fazer ganha. Encaixe de tanque, eu prefiro a da Duke. Aí você pega a suspensão. A Fazer foi retrabalhada, ficou muito melhor que a antiga, tá? Porém, na Duke você tem uma suspensão invertida. Então, a suspensão invertida, da Duke, dá um pau a da Fazer. Mas não é que... Pô, mas peraí, como é que dá um pau? Vamos lá. Vou usar a do Urbano. A da Fazer vai ser mais confortável que a da Duke. A da Duke é mais durinha. Tá? Pela suspensão. Só que se eu vou pra pista, ou se eu vou pegar uma serra, a suspensão da Duke vai ser melhor que a da Fazer. Você entende? Então, no fatiamento de curvas, a Duke é melhor que a Fazer. Pra andar num cartódromo, pra se divertir, uma pegada mais esportiva, a Duke é melhor que a Fazer. Pra andar em centro urbano, pra uma condução mais dócil, pra ir e voltar pro trabalho e trabalhar com a moto, a suspensão da Fazer é mais interessante que a da Duke. Então, de novo, qual que é o uso da sua motocicleta? Ah, eu vou ir e voltar pro trabalho, apenas. E de final de semana eu quero fazer track day, quero pegar estrada, divertir com a galera. Sem final. Quero fazer romeirinhos. Enfim, a Duke vai ser mais legal que a Fazer. Não, eu quero fazer um serra azul, eu quero, pô, viajar com a mulher na garupa, e até o Chihuahua, enfim, a Fazer vai ser mais interessante que a Duke. Entende? Eu vou trabalhar com a moto o dia inteiro, a Fazer vai ser mais interessante que a Duke. Eu vou só pro trabalho e ir e voltar. Você quer ir pro trabalho e voltar, se divertindo e acelerando forte a saída de meu farol, ou você quer ir simplesmente pro trabalho e voltar tranquilo? Se você quer ir se divertindo, vai com a Duke. Se você quer ir tranquilo, vai com a Fazer. Então, beleza. Então, de suspensão, a Duke é invertida e a Fazer é tradicional. Eu prefiro invertida. Logo, pra mim, eu escolhi a Duke. Porém, a tradicional tem essas questões que eu já falei pra você. Outro ponto. A balança traseira, a balança da Fazer é em aço. A balança da Duke é em alumínio. A balança da Duke, ela é mais reforçada. A balança da Duke, ela aceita mais torções. A balança da Duke te dá um grip e uma estabilidade de conjunto melhor que a balança da Fazer. Logo, a balança da Duke vai fatiar melhor as curvas, vai trabalhar nas condições que eu falei, numa seda sinuosa, num autódromo e numa pegada divertida pro trabalho. Porém, num uso urbano, onde você vai trabalhar com a moto de inteiro e não tá pensando nisso, você não quer agressividade, você não quer nada, você só quer ser conduzido com uma motocicleta, a da Fazer vai ser mais confortável. Você vai tá com uma moto mais macia na mão. E se você for fazer curvas da forma que eu fiz lá, passeio, sem aquele puta freio e joga, aquela coisa assim, a da Fazer vai te atender muito bem. Pois o projeto da Fazer é urbano. O projeto da KTM é Ready to Race. O quadro. O quadro da KTM é uma treliça. É mais rígido. Quem acompanha a Moto2 viu que o Miguel Oliveira fez com essa moto. Claro que não é o mesmo quadro, mas eu tô falando assim, o quadro treliça em si é um quadro que é mais rígido. É um quadro que é pensado esportivamente. Então, vai ser melhor pro uso esportivo. O quadro berço duplo, que agora é um quadro que abraça o motor da Fazer, ele já é muito melhor que o antigo. Então, diminui muito mais instabilidades da moto. Deixa a moto também mais firme. Então, em relação a Fazer antiga pra nova, ficou muito melhor. Porém, é um quadro mais urbano. Então, é um quadro que vai te dar conforto urbano. É um quadro que vai te dar um conforto em estrada com garupa. Então, é essa a questão. Quadro entre liça é melhor que berço duplo, porém, depende do uso, o berço duplo vai ser melhor. Beleza? Tá bom. Pneus. A Fazer tem um 110, 70, 140, 70. A Duque tem um 110, 70, 150, 70. Ambos com... Não, desculpa. Ela com o Rosso 2 e a Fazer com o Sport Demo. Dois pontos pneus, o Rosso 2, o Rosso 2, o Rosso 2, superior. Então, em matéria de pneu de sapatinho, a Duque tá bem melhor calçada pra qualquer situação, porque eu prefiro o Rosso 2 do que o Sport Demo. Beleza? Conforto com garupa. O banco. O banco da Fazer é melhor que o da KTM. Ele é muito mais confortável. Pra andar com garupa, a Fazer é muito mais confortável. Tá? O guidão da Fazer e da Duque, eu preferi o guidão da Fazer. O guidão da Fazer, apesar de ter mudado, ele ainda é mais fácil em corredor do que o da Duque. Tá? Então, eu prefiro o guidão da Fazer pra corredor do que o da Duque. Painel. O painel, eu prefiro o da Duque, pois tem marcador de marcha. O da Fazer é um bom painel, mas não tem marcador de marcha. Então, eu prefiro o painel da Duque. Garantia. A Fazer dá uma garantia de 4 anos. A Duque dá uma garantia de 1 ano. Então, de garantia, eu prefiro a Fazer porque dá 4 anos. Se você tá comprando a primeira moto, que é a única moto que você vai ter e não quer, tipo, se preocupar porque garantia é interessante, você tem... A Fazer, com uma garantia de 4 anos, então, mais legal. Uma garantia maior. A Duque te oferece 1 ano, assim como várias motocicletas te oferecem 1 ano. Então, tá dentro do que todo mundo oferece. A Fazer se superou. Por quê? Porque aí, falando de motor, tá? O motor da Duque é mais agressivo que o da Fazer, muito mais. Inclusive, o motor da Duque 200, ele é mais agressivo de qualquer 250. Eu posso te afirmar porque eu andei e eu sei o que eu tô falando. É um motor que era de competiçãozinha, feito por plano. É um motor mais agressivo que todos. Ela espanca todas as 250. Twister, Fazer, não tô falando de final. Mas saída de farol até os 120 por hora, espanca. Depois, lá pra frente, ela morre no 157. E aí, a Fazer tem um pouco mais de autonomia, que eu consegui 146. A Twister tem um pouquinho mais. Enfim, agora, em longos trechos, se você vai pro Serra Azul, a Fazer vai ser melhor porque tem um pouco mais de quilometragem, tá? O motor da Fazer é um motor que eu tive na Landa. É um motor que aguenta muito o pau. É um motor consagrado e não dá BO. Então, é um motor muito bom. Confiança total. Se não fosse toda essa confiança, eles não dariam 4 anos de garantia numa autocicleta. Então, o projeto, ele é confiável. A Duque tem uma tendência de esquentar mais que a Fazer. Então, o que se deve fazer? Que eu fiz na antiga, não fiz nessa ainda. Eu vou colocar um fluido, depois eu mostro pra vocês, pra aliviar um pouquinho isso. Em São Paulo, cidades daqui pra baixo, que não são tão quentes, a Duque vai esquentar? Vai, mas vai funcionar. Se você vai andar lá em cima no sol, que é do inferno, talvez a Duque vai enfrentar um pouquinho se você pegar muito trânsito e ficar muito tempo parado num farol. Enfim, nessas condições. Aí, a Fazer é mais interessante, porque ela esquentar mesmo. Você tá entendendo o que eu tô falando? É uma questão de entender como a moto funciona pra você fazer a melhor opção. Eu tive a Duque, andei até 2.400 km, foi um tesão. Coloquei num taque day, o caralho, o motor tava animal. O dessa aqui também tá impressionante. Inclusive, eu achei o da preta mais forte que o da branca. Então, eu não sei ainda o que vai ser. Mas, nessa matéria de desleixo, porque tem muito dono de moto que é desleixado. Porque o cara acha que é bem material, foda-se. E não cuida. Então, se você vai ser um cara desleixado, a Fazer vai te aguentar mais do que a Duque. O que mais? Eu quero olhar mais a moto aqui, pra ver se eu não esqueci nada. Amorteceiro traseiro. Amorteceiro traseiro, posso te falar que tanto uma quanto da outra vai ser muito parecido. Amorteceiro traseiro, pra mudar alguma coisa aí das duas, teria que ter pelo menos um ajuste de retorno ou compressão. Só pré-carga, os dois vão funcionar muito parecidos. Os freios, ponto muito interessante. O freio da Duque, é um freio Baibé. Baibé é uma linha pra motos pequenas da Brando. Então, é um freio que é superior. A questão é que a Fazer tem ABS. Muita gente gosta. Então, se você prefere um freio com ABS, você tem na Fazer. Se você quer um freio bruto, você tem na Duque. Eu prefiro freios sem ABS. Usei a vida inteira assim e aprendi assim. Tecnologias que são colocadas na moto hoje são muito importantes. Porém, você acaba virando só o passageiro. Você não é mais o piloto da moto. E isso eu acho um pouco ruim. Porque o ser humano tem que se explorar em cima da motos pequena. Ele não tem que só confiar em sistemas de computadores. Eu sou um pouco mais antigo nesse quesito. Então, eu prefiro um freio que eu possa... Então, eu prefiro o ABS desde que eu possa desligá-lo. Então, se você prefere um freio com ABS, você tem a Fazer. Se você prefere um freio bruto, você tem a Duque. Em questão de frenagem, eu achei o freio da Duque melhor por não ter o ABS, porque o ABS dá um delezinho na frenagem. Ponto pacífico. Por exemplo, no vídeo que eu vou te ensinar a controlar a frenagem derrapada, você com a Duque vai conseguir fazer. Com a Fazer você não consegue porque o ABS não deixa. Então, eu acho que é isso. Então, concluindo esse comparativo, que é o que eu quero falar para vocês, é o seguinte, se você pensa em uma moto para trabalhar com ela o dia inteiro, para pegar a estrada, ir até para a Estrada do Norte, Serra Azul, andar com a mulher na garupa, ir para o Chihuahua, Atacama, vai de Fazer. A Fazer vai ser melhor para você. Porque a Fazer, ela aguenta mais essa proposta. Durva, eu quero uma moto para ir para o trabalho e voltar. Meu trabalho é 10, 15 km de casa. Eu quero ir me divertindo. Eu quero, meu sabadão, pegar um Romero com molecada. Quero fazer uma seia louca, quero pegar cartódromo. Quero fazer uns track luxo. Quero explorar meu piloto. Vá de KTM. Porque são duas motos na mesma categoria, com propostas totalmente diferentes. A KTM é uma moto que vai te explorar. A Fazer é uma moto que vai te conduzir. Então é isso aí. Eu espero que tenha te ajudado esse vídeo, elucidado as suas dúvidas. E você tem dois grandes modelos para escolher. E em qualquer uma das duas, você vai estar bem servido, desde que você saiba o que você vai fazer. Puta, Durval, eu moro num sol maldito, vai esquentar tudo. A concessionária da KTM, ela é 100 km daqui. E a concessionária da Fazer é 10 km daqui. Pelo montante e pela situação, Fazer, né? Eu recebo muitos tipos de dúvida. Puta, a concessionária mais perto é 300 km. Eu jamais compraria qualquer coisa que eu tenha a concessionária mais perto é 300 km. Se você não tem um backup de peças, se você não tem contatos externos para te ajudar, se você só depende da concessionária, se você não tem mais nada, não compre algo que fique 100, 200 metros da sua residência. Porque qualquer merda que der, vai ser 100, 200 metros da sua residência. Então, essa é uma outra dica também. Beleza, filhos? Eu espero que tenha ajudado. Estamos no Tchugada Total. Aguardo o próximo vídeo. E é nozes! É isso, filho. Um beijo em vossos.